Simbora! Você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça seguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça seguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Bora, bora, bora! Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa Tô indo embora com minha ficha limpa Eu vou sofrer, mas não vou recair Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Bora, bora, bora! Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa 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 Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí